Por este Mundo Acima, o mais recente livro de Patrícia Reis, publicado pela Don Quixote, é o título que hoje recomendamos para que leia mais e melhor. Nesta obra, a autora partilha com os leitores uma mensagem de regeneração. A amizade, depois da dor e do desastre, pode conduzir à salvação. Fazer um livro que demora tanto tempo é quase como criar um filho, não é? Por isso é que eu tenho a sensação de que o estou a entregar ao professor na escola primária e saio no portão ainda com as lágrimas nos olhos a dizer ai, 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 se não gostarem do meu menino, não é? Pronto. Claro que todos nós escrevemos para que gostem do nosso trabalho. É evidente. E um trabalho tão longo e que ocupa tanto tempo e tanto da nossa cabeça, sendo que eu sou uma escritora em... Fugimos exclusividade, não é? Sou escritora por condição, não por profissão. Tenho outras coisas a fazer na vida. É difícil, é emocionalmente difícil deixar ir. Eu entendo a amizade como a melhor forma de amor. Ou seja, eu posso separar-me do meu marido, tu podes separar-te do teu marido, mas podemos ser amigas uma vida inteira, por exemplo, não é? Se for o caso. E eu acho que todos os livros são uma interrogação. São sempre as nossas interrogações. O Virgílio Ferreira dizia que um romance é um biombo atrás do qual a gente se despe. Eu diria, acrescentaria se despe ou se veste, não é? Este livro volta ao básico, volta à ideia de que temos que olhar o outro. E andamos nesta vertigem enorme de 5 minutos para a televisão, 2 SMS por segundo, não sei quantos e-mails a caírem e tudo isso é terrível. E não temos espaço nem tempo para as outras pessoas. Dedico-o a duas grandes amigas porque, ao contrário do que se possa pensar, os escritores trabalham sozinha, é um trabalho solitário, mas depois precisa da partilha e precisa de empurrões e é por isso que servem os amigos, não é? E sem Inês Pedrosa eu, de facto, não teria chegado aqui e sem Maria Emanuela Leviana também não. Mas eu escrevi este livro desde o início para o meu filho mais velho, para o Sebastião, que tem 15 anos, para que ele possa entender que, apesar das horas que passa em frente ao computador, ao Facebook e aos jogos e essas coisas todas, o que contam são as pessoas, a coisa mais importante da nossa vida são os outros. Essa é a mensagem essencial e era o que eu queria passar ao meu filho. Depois, sem elas, claro que eu não teria conseguido escrever o que escrevi. Este novo romance da Patrícia Reis é muito interessante porque, na verdade, partindo do pressuposto de que acontece um grande acidente em que a maior parte da humanidade perece, o que está em causa nem por isso é tentar prescutar as possibilidades disso acontecer, o medo com que devemos viver por causa de um evento desses. O que está em causa ainda é a questão das relações entre as pessoas, a intensificação das relações para que, no fundo, cada momento conte. Por isso, é um romance que contém esta lição de, se calhar, não tanto esperarmos pela grande hecatombe, mas, independentemente do que acontece, investir tudo no outro, investir tudo nesta aproximação com o outro. É um livro sobre uma das formas do amor, que é a amizade, a amizade absoluta. É um livro construído à volta de duas personagens fortíssimas, a Sofia e o Eduardo. E a Sofia e o Eduardo sou eu, é a Patrícia e a Inês, a quem o livro é dedicado, mas somos todos nós. Todos nós somos um bocadinho Sofia e um bocadinho Eduardo. E o facto deste livro apontar para uma história em que a literatura é uma das redenções possíveis, é das metáforas mais bonitas que alguém pode dizer. E só a Patrícia, ela própria tão generosa e tão próxima dos amigos, era capaz de contar uma história tão envolvente, tão profunda e tão admirável ao mesmo tempo. É a generosidade excessiva da Patrícia porque o talento é dela, ela tem muito talento, nós conhecemos-nos há muitos anos, e de facto eu posso ter tido um mérito, como ela é um bocadinho mais nova que eu, e eu conhecia muito, muito jovem, de ter puxado, estimulado um bocadinho mais esse talento, e ter dito que não tenhas timideias e não tenhas pudores excessivos e avançem, e vou fazendo esse trabalho, que já não é trabalho, que é parte da amizade, também é verdade. Neste livro, de facto foi um livro muito sofrido, é um livro muito, além de sobre a amizade, é sobre a natureza humana à cru, como é que somos quando não temos nada destes confortos todos que temos agora, quando deixamos de ter internet e e-mails e água e luz, somos só o homem-lobo do homem ou somos mais qualquer coisa? E portanto isto mexe com coisas muito profundas, com os instintos mais viscerais, com aquilo que mais nos aproxima dos animais e mais nos separa, o que é que temos de animalesco, no pior sentido, o que é que temos de humano, de condição transcendente, no melhor sentido. E claro que isto mexe com toda a nossa experiência de vida, de uma forma muito profunda, e eu acho que é um livro mais ousado a nível de escrita, vai mais longe no sofrimento dos personagens do que foram todos os outros da Patrícia até agora, e talvez essa tenha sido, eu instiguei-a muito a que fosse assim mais longe, e eu acho que ela realmente conseguiu. Por este Mundo Acima de Patrícia Reis, publicado pela Don Quixote, é um livro a ler. Nós temos cinco exemplares para oferecer, às cinco primeiras respostas corretas à pergunta, qual o nome do editor? Uma das personagens desta obra que hoje recomendamos. Escrevam-nos para lermais, lermelhor, arroba, fillbox.com, e boa sorte. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto